Eu recomendo que você coloque em prática tudo o que você tá estudando. Não precisa ser com um trabalho, porque às vezes você não tá se sentindo segura ainda e tal. Mas coloque em prática. O que eu fazia? Eu já falei isso aqui outras vezes também. Eu pegava e, tipo, vou estudar RDC-135 de alimentos para dietas com restrição de lactose. Aí, se no momento eu estivesse fazendo algum curso, eu ia lá e, tipo, assistir a aula, ou na época do presencial, eu ia lá, fazia as minhas anotações e tal, eu tirava dúvidas. Aí, o que eu pegava? Eu ia no mercado, procurava um alimento X para dietas com restrição de lactose. Então, tipo, um iogurte zero lactose, um leite zero lactose, um queijo zero lactose. E eu ficava analisando o rótulo dele. Então, tipo, como eu faria a denominação desse iogurte zero lactose? Iogurte para dietas com restrição de lactose. Aí, eu ia lá e olhava como que tava no iogurte. Aí, tava, iogurte parcialmente desnatado para dietas com restrição de lactose. Eu pensava, hum, tem um parcialmente desnatado aqui, de onde será que veio isso? Aí, eu anotava. Porque na denominação de venda do iogurte tem parcialmente desnatado. E aí, eu ia procurar depois. Ou então, eu comprava um produto para analisar em casa. E aí, eu pensava, como eu faria a rotulagem desse produto? Então, a denominação de venda ia ser tal, tal, tal. E eu ia fazendo. Ou se eu tinha dúvida, ah, tem que ser sempre contém glúten ou não contém glúten. Deixa eu ver como estão os rótulos aqui do que eu já tenho em casa mesmo. Abri o armário aqui de casa e ia olhando rótulo por rótulo. Olha, esse aqui escreveu assim, esse aqui escreveu assim. Aí, tudo que era dúvida que eu tinha, eu ia anotando. No próximo curso de rotulagem que eu fizesse, eu ia lá tirar dúvida. E aí, eu ia lá tirar dúvida.